Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel e hoje eu trago o canal com um vídeo um pouco diferente eu vou falar sobre um acessório que está sendo meio polêmico ultimamente que é o joystick de 6 gotões lançados pela Tectoy esse aqui pessoal não é o novo joystick lançado pela Tectoy embora qualquer semelhança não seja mera coincidência esse joystick é um joystick da Tectoy ele foi lançado em 2007 junto com o Mega Drive 3 que vinha com 81 jogos da memória e não tinha entrada para cartucho então o que acontece? eles basicamente reaproveitaram o produto que eles já tinham e estão lançando com uma edição limitada item de colecionador um item de colecionador que não tem o logo da SEGA nem da própria Tectoy ele não tem o botão Mode ou seja, que tira a originalidade do controle clássico então basicamente é uma réplica uma réplica capada não é um joystick ruim eu vou deixar bem claro ele é um joystick bom ele tem uma qualidade bem similar aos joysticks lançados pela Tectoy na época do Mega Drive que o Mega Drive era lançamento, digamos assim inclusive aqui atrás vocês conseguem ver dizendo que foi fabricado pela Tectoy só que não é um item de colecionador é um produto, eu vou contar a história desse controle aqui eu comprei esse controle no Mercado Livre há 2, 3 anos atrás por R$30,00 novo eu comprei ele novo eu estava procurando um segundo joystick de 6 botões eu tenho esse aqui, como vocês podem ver joystick 6 botões, clássico, bonito bem feito, botão Mode fabricado pela Tectoy e eu estava procurando um segundo joystick de 6 botões porque eu tenho aqui um de 3 botões também original do console só que geralmente você ou encontra o joystick em mau estado ou então quando ele está em bom estado o vendedor cobra preços absurdos então quando eu encontrei esse da Tectoy branco eu falei, R$30,00 vale o preço então eu peguei e comprei só que pagar R$120,00 nisso aqui está de sacanagem eles estão achando que os retro games são idiotas é basicamente isso eles lançaram aquele Mega Drive 2 tentando ser o mais original possível só que com isso eles não trouxeram uma saída HDMI que é algo essencial hoje em dia deixaram que saia da V que é uma crítica também foi altamente criticado o console por causa disso então ok, eles botaram lá uma entrada para cartucho justamente se era por questão de originalidade eles não tinham que ter colocado a entrada de cartão SD no console então era conversa para a boa e dormir e também eu acho que não encareceria muito mais inclusive eu comprei um Mega Drive 2 chinês da Fei Hao que ele tem saída HDMI ele vem com dois joysticks sem fio de seis botões e um joystick com fio de três botões eu estou esperando chegar assim que chegar eu vou fazer um vídeo aqui para vocês então é isso pessoal basicamente eu queria só fazer esse vídeo aqui porque eu vi dois vídeos um do canal do Cetix e o outro do canal era um canal pequeno eu vi ontem eu esqueci agora o nome vou deixar aqui embaixo assim que eu lembrar e eles falaram fizeram unboxing disseram que ficaram decepcionados por pagar tão caro num joystick assim fizeram comparações com os outros joysticks inclusive eu ia abrir esse joystick aqui para mostrar para vocês só que os parafusos cara à medida que eu tentei abrir eles foram sabe perdendo aqui perdendo o aperto foi ficando folgado então até os parafusos não são de boa qualidade então a única maneira de eu abrir seria regação o controle todo falei deixa aqui deixa aqui eu não vou abrir isso não vou deixar o link na descrição desses dois canais que eu falei que fizeram o unboxing e a abertura do joystick para vocês verem a qualidade eu uso a chip bolha é bem complicado você paga 120 reais num joystick que tem uma placa com chip bolha nem aqueles produtos da China vagabundo vem desse jeito então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo deixem um like para ajudar na divulgação se inscrevam com essas novidades ativem o sininho um grande abraço até a próxima valeu tchau 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 tchau